E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. E neste vídeo galera, um vídeo de Warface. E chegamos ao número 2 das dicas de armas. Dicas de armas para sniper. Desta vez a gente vai analisar as armas da classe de sniper. E são muitas armas, pelo menos as armas primárias. As armas secundárias ficarão para outro vídeo. Eu vou fazer um vídeo especial só com armas secundárias. Beleza? A análise das armas que eu estou fazendo no momento das classes é somente com as armas primárias. E na classe de sniper a gente tem 10 armas. É isso mesmo? 2, 4, 6. É, é isso mesmo. São 10 armas. E a gente vai analisar, vai fazer uma breve análise aí, rapidinha. Da minha pouca experiência que eu tenho com Warface aí. Eu analisei e joguei com todas as armas. E vou passar para vocês a minha impressão de quais são as melhores, de quais suas vantagens, desvantagens. De GP, de Cache, de Crown. Beleza? Vamos lá? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou começar das que eu acho piores para as melhores. Beleza? E também das que são liberadas mais facilmente. Vou aqui em Progresso. Já vai abrir o fornecedor, né? A gente vai aqui em Armas. E aqui desse lado direito são as Snipers que são liberadas. A primeira XM8, a segunda SL8 até a Alpine. Esse processo de liberação de armas aqui no Fornecedores é aleatório. Tem gente que consegue liberar o raro mais rápido do que o comum. Eu, como sou um cara sortudo, só veio do comum, depois partiu para o raro e depois para o ultra raro. Tem gente que já libera o ultra raro logo de início. Beleza? Mas aí eu vou tentar seguir essa linha aqui de raciocínio das piores para as melhores e também das comuns, raro e ultra raro. Beleza? Vamos lá. Vou aqui em Inventário. Já estamos aqui na classe de Sniper. Só lembrando, galera, que a minha lista de amigos está lotada. Então não adianta mandar pedido de amizade que eu vou negar porque não tem jeito. A lista está cheia. Beleza? Tem muita gente reclamando que eu estou negando pedido de amizade. É porque realmente a minha lista está cheia. Vamos deixar de enrolação que são muitas armas para serem analisadas. Essas dicas, galera, são dicas minhas, da minha jogabilidade, do meu gosto. Então o ideal é você jogar com as armas para saber se realmente você vai gostar ou não. Tem gente que vai discordar, tem gente que vai concordar com a minha opinião. Beleza? Vamos lá. A Dragon 9, cara, ela é padrão, né? Todo mundo tem a possibilidade de jogar com ela. Eu vou usar o Refúgio, que é como se fosse um centro de treinamento onde a gente consegue testar as armas. Então como vai funcionar o nosso teste? A primeira é a Dragon 9, que eu acho que para mim é a mais básica, a mais fraquinha de todas. Primeiro a gente vai testar a precisão dela. Aqui, está vendo que... Eu vou dar um tiro aqui. Olha só. A arma balança bastante. Isso é ruim. Vamos colocar um... Ela nem dá a possibilidade de botar um trilho. Então quer dizer, deitando, melhora-se a precisão quando você está de sniper. Mas essa aqui, ela balança demais, velho. Olha. Então essa aqui já é uma desvantagem dela. A vantagem é o recarregamento, né? Você viu que ela recarrega bem mais rápido. Mas em compensação, ó. O tiro... Você só consegue matar um cara. A bala quase que não atravessa. Atravessou agora, só para me deixar mal. Mas aqui, ó. Só pegou o cara lá de trás. É no segundo tiro que pega. Entendeu? Mas a perfuração dela não é boa, não. Eu nem sabia que aqui, lista de amigos pegava dentro do refúgio. Cara, eu estou com a minha lista cheia, velho. E aí, agora a gente vai testar a longa distância. A posição dos tiros. Vamos lá. Em sequência. Se ela atira retinho, se ela não atira reto. Em pé primeiro. Vamos ver como que ficou. O primeiro tiro foi aqui, o restante foi tudo em cima. Vamos tentar deitado. Que não vai mudar muita coisa, acredito. Mesma coisa. Um tiro embaixo, o restante tudo em cima. Então você atira no pé. Para dar um headshot depois. Agora a gente vai tentar de perto. Vamos ver como que ela se comporta de perto. É. Foi espalhado. Fica complicado. De perto então não dá para se usar ela. A desvantagem dela é isso. Que a precisão dela. A arma balança bastante. Vou deixar parado aqui o cursor. Dá um tiro. Acabou a bala. Deixa eu entrar de novo aqui no campo de treinamento. No refúgio, né. Eu vou dar um tiro deitado aqui. E aí vocês vão ter uma noção de como que ela balança. Eu acho isso uma desvantagem. Porque você está andando de sniper. E de repente parou para mirar no cara. A mira sai, entendeu? De longe. Alonga a distância. Vou dar um exemplo daquele cara lá em cima. Você vai mirar nele. Aí de repente a mira começa a andar para o lado. Aí você erra o tiro lá, viu? Isso é uma desvantagem. Vamos testar com as outras armas. Essa para mim é a mais fraquinha de todas. Agora a gente vai partir para a outra. A M16. Na verdade essa daqui eu nem lembro. Se ela é tão boa assim. Que essa foi recente. Essa aqui já pega trilho. O trilho, galera. Ele levemente. Ele melhora a precisão ao rastejar. Reduz o dano. Reduz o recuo, desculpa. Ao rastejar. E reduz a elevação ao rastejar. Quer dizer. Você aqui deitado. Deixa eu dar um tiro aqui. Olha só. Deixar a mira parada. Muito pouco. Ele mexe muito pouco. Agora eu vou levantar. Deixar no buraquinho aqui. Aí fica bem mais... Fica bem mais instável a mira. Vamos ver a parte de perfuração. É. Acertou o cara lá atrás. E esses bonecos funcionam como se fossem um personagem com colete básico. É. A perfuração dela não é tão boa. Se o cara estiver usando um colete legal de corundum. Acho que você vai ter que encher o cara de tiro. Vamos ver a longa distância. Os tiros. A posição dos tiros. É praticamente todas as snipers. Tem esse tipo de recuo. Vamos ver deitado. Que disse que melhora a precisão. Vamos tirar aqui mais para cima. Praticamente a mesma coisa. Mas ela ficou muito mais estável. Quando você ficou deitado. Só que você tem que acertar o tempo dela. Aí o tiro fica retinho. É um delay que você tem que dar. Atirou, parou, atirou, parou. Entendeu? Ela não te dá a possibilidade de tiros seguidos de longe. Vamos ver de perto como que ela reage. É. O tiro fica muito, muito dissipado. Então essa sniper aqui. É uma das mais fraquinhas que tem no jogo. Beleza? Vamos partir logo para outra. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Muito chato. E a gente já parte para a CRSPR. Nossa, quanto R. CPR. Vamos lá. Refúgio. Beleza. Essa aqui, cara. Eu achei horrível. Essa arma é muito lenta. Ela aceita o trilho. E aceita também. Essa parte aqui da boca. Que seria um silenciador de rifle de sniper. Que reduz o clarão de disparo. Reduz a queda de dano. E melhora a penetração. Que o pessoal que está com o colete. Fica complicado. A mira é bastante estável. Ela tem pouca variação. Vou deixar parado ali. Tem pouca variação. Dá tempo de você acertar o cara. Mas. A velocidade. Vamos tentar em pé agora. Em pé. Mudou pouca coisa. Vamos tentar o disparo contínuo. Olha como que ela é lenta, cara. Deixa eu recarregar aqui. É muito lento o tiro dela. Vou tentar em pé agora. Impressão minha. Deitado ela atirou mais lento. Eu achei que deitado ela atirou mais lento. Vamos ver a parte de penetração. É. Acertou um cara lá atrás. Essa aqui já tem a parte de penetração melhor. Vamos tentar aqui a boca. Vamos botar essa boca aqui para ver se vai ter alguma mudança. Não teve tanta mudança não. Teria que testar com o colete inimigo. Vamos ver como ela se comporta de perto. De perto teve pouca variação. E pouca dissipação de disparos. Beleza, galera. Agora a gente vai partir para outra arma. Seguindo a ordem. Da mais fraquinha para a melhor. Vamos lá para a SL8. Tem gente que vai me xingar porque tem gente que adora a SL8. Vou explicar rapidinho para vocês porque eu escolhi a SL8. Essa aqui também dá para botar trilho e dá para mudar a mira. Vamos lá. Estabilidade. Cara, ela é bem estável. Ficou um pouquinho sem estabilidade. Vamos ver a questão do tiro. Essa aqui ela já tem o recuo dela para cima, cara. Ela tem um recuo vertical bem grande. Uma parte de penetração. Já derrubou dois ali. Três. Olha lá. Lá embaixo. Essa aqui me parece ser uma arma melhorzinha. Mas tem melhores. Calma. Vamos ver o comportamento dela na parede. É. Pouca variação. Vamos testar aqui um pouco mais de longe. De perto ela vai ter uma dissipação menor. Beleza? Essa aqui. A vantagem dela, pelo que eu vejo, é a estabilidade dela deitado. Vamos lá. Partiu para a próxima. SIG 550. Tem muita gente que vai me xingar agora. Por que você escolheu a SIG? Cara, a SIG, a vantagem dela é a velocidade. Estabilidade. Vamos ver primeiro a parte de estabilidade. Também dá a possibilidade de botar um silenciador. Estabilidade. Vamos dar um tiro na parede. A estabilidade dela é média. Deixa eu parar aqui o mozo bem em cima. A mira bem em cima do buraquinho ali da bala. Vamos ver deitado. Deixa eu dar uma recarregada. Acertar lá. A estabilidade dela é mediana. Vamos ver a questão do disparo a longa distância. Vamos ver os tiros de onde ficou. A vantagem dela, galera, é a velocidade de disparo e a quantidade de balas. São 20 balas ali. Se você olhar no canto inferior, são 20 balas. Mas o recuo dela é muito grande. Então o cara tem que ter uma noção. Aqui, eu vou dar o do tempo dela. Atirou, parou, atirou, parou, atirou, parou. Olha lá, onde que vai ficar o tiro. Então você tem que ter uma noção de disparo. A penetração dela é média também, é mediana. Mas com o colete fica difícil matar o inimigo, hein. Já vou adiantando que eu testei ela no PVP e ficou complicado. Bem, a variação de tiro próximo é bastante, hein. Nas laterais ali, as balas ficaram bem espaçadas. Agora a gente vai partir para a XM8. Galera, todas as armas que eu usei até agora foram de GP. Deixa eu só checar uma parada aqui. É isso mesmo, a XM8. Todas as armas que eu utilizei foram de GP até o momento, quando foi de Cache ou de Crown. Eu vou falar para vocês. Vamos lá, estabilidade da mira. Cara, a XM8 é muito boa, ela é muito estável, olha lá. Só porque eu falei ela está variando. Mas ela é muito estável. Assim que você mira no cara, ela dá uma parada depois que ela muda um pouquinho a mira. Deitado. Beleza. Ela tem um dano legal e uma taxa de disparo semelhante às anteriores. E a sua penetração é bem melhor, olha. É muito boa essa arma. Eu recomendo bastante para quem usa GP, a XM8. Agora a gente vai testar de perto. Beleza, de perto até que ficou legal. Os tiros não variaram muito. Aqui que teve uma variação maior, que a gente aumentou a distância, né? Mas de perto, bem mais de perto, os tiros não tiveram muita variação. Ela é muito boa, muito estável. A gente consegue matar o inimigo rapidinho. Eu curto ela bastante. Bastante recomendada aí para o pessoal que usa GP. Vamos partir agora para a de Cache. Não, ainda tem Alpine. Mas calma, calma. Aqui tem a Sheetec. Isso que eu fico em dúvida, galera. Sheetec ou Alpine? Qual a melhor? Eu achei melhor a Alpine. E aí eu vou dizer para vocês por que eu preferi a Alpine do que a Sheetec. Cara, a Sheetec, ela é muito pesada. E o recarregamento dela é muito lento. Vou dar um tiro aqui para vocês. Agora eu vou recarregar. Olha só como que é lento. Eu ainda estou usando a luva de Kevlar. Que aumenta a velocidade de recarregamento. E o que acontece? Se você estiver de frente para o inimigo, der um tiro. Ele ainda dá esse reload ainda. Então quer dizer, você vai ter uma desvantagem. Essa Sniper, ela é recomendada para mapas grandes e de pessoas que gostam realmente de ficar de camp. De ficar em cima do mapa. Deixa eu passar aqui. Do cara que vai estar lá em cima da casa, entendeu? E eu caí, velho. Não é para cair. Isso não pode ter na gravação. Eu caí. E aí o cara está deitado assim, escondido. Aí ele vai de longe e pum, acerta o cara, entendeu? Porque de perto, para quem gosta de ruxar, a Sheetec não é recomendada de forma alguma. Essas são as desvantagens, né? O recarregamento e outras coisas. Mas, ela tem uma super vantagem. Ela já tem um trilho embutido. Você não consegue adicionar o trilho porque ela já está com um trilho embutido. Você só tem a possibilidade de mudar as miras. Mas, cara, a precisão dela é excepcional. A desvantagem dela é a velocidade. Inclusive a de velocidade de disparo. Mas olha só a mira. Eu acho que é a mais estável de todas. Não tem variação. Até em pé. Deixa eu botar aqui o mouse. Tem pouca variação porque eu estou com a mão tremendo aqui. Espera aí, cara. Vou dar um tiro aqui. A variação dela é pouca. Ela fica rodeando a área. Então você só chega assim e, pô, acerta o cara. E um tiro só. A vantagem dela é essa. Um tiro. O cara tem que estar com um colete curundum. Ou um colete de crown. Ou um colete de anti-sniper. De cash. Porque o tiro dela é muito bom. Ela chega a matar todos aqui. Tem um ângulo que eu peguei. Olha lá. Matou todos. Um tiro só. Essa é a super vantagem aí da Sheetec. A desvantagem é a velocidade. E de perto não dá pra ter muita variação. Porque olha só. A velocidade de disparo dela. Ela é muito lenta. Então de perto realmente não deve se jogar de perto com a Sheetec. Beleza, galera? Vamos partir pra próxima. E aí eu falei da Alpine. Qual a vantagem da Alpine em relação a Sheetec? A Alpine você pode adicionar ou não adicionar o trilho. Tem o silenciador, se você quiser. E a Alpine também tem um dano legal. Eu não sei se vai atravessar todos. Que tem o ângulo certo pra fazer aqui. Não sei se... Olha lá. Aceitou. Também mata com tiro. É de GP. E me parece que é um pouco mais rápida do que a Alpine. Eu não sei se vocês repararam. Ela troca a bala muito mais rápido. Viu? O recarregamento é um pouco mais rápido. Beleza? Essa é a vantagem da Alpine. E ela é muito mais leve. Meu boneco tá muito mais leve. Não dá ainda pra ruxar. Porque tem a questão do reload, né? Da bala. Mas ela é muito mais leve. A questão da precisão. Bora lá. Vamos dar um tiro aqui na parede. Em pé. Deixar aqui no buraquinho. Falou também tem a mesma variação aí de... De movimento da Alpine. Da Sheetec, desculpa. E... Cara. A precisão dela é muito boa lá. Ela quase não tem variação. Ela quase não se mexe. A mira fica... A estabilidade dela se torna muito boa. Tiro de perto. Vamos lá. Pouca variação. Normalmente fica nos mesmos lugares. Dependendo da velocidade do tiro que você faz. E é isso. A Alpine muito recomendada, mas para o pessoal que fica de longe. Beleza? Quem quiser dar uma ruxadinha, usa a... Acho que é a XM8. É a XM8 de GP. A Alpine e a Alpine e a Alpine e a XM8. A Alpine e a XM8. A Alpine e a XM8. Agora, a gente vai partir para as melhores armas. A melhor arma para mim de cash é a VSS. A melhor arma de GP para mim é a Alpine e a XM8. VSS, galera. A VSS é muito boa. É muito boa. Ela tem 10 balas no pente de 40. Mas quais são as vantagens, Red? Ela é semi-automática. Bora lá. Vamos ver. Um tiro. Estabilidade. Boa. Estou em pé. Estou em pé. Sem trilho ainda. Dá para colocar um trilho. Vamos lá. Melhorou bastante. Deitado. Vamos ver. Deixa eu botar aqui no buraquinho. Vai ficar certinho. Não estou mexendo o mouse. A estabilidade dela é muito boa. E a velocidade de disparo? Será que é boa? Junto com a estabilidade de tiro? O recuo dela? Existem duas formas de você atirar. Ou você vai dando um clique ou você segura o dedo. Se você segurar o dedo, ela atira tudo. Mas eu recomendo bastante você ir clicando. Por que a diferença? Eu vou atirar aqui em cima. Olha a diferença de tiro. O que ficou? Ficou muito mais concentrado clicando do que atirando, segurando o dedo. E a questão da penetração? Vamos lá. Vamos ver o que funciona nos bonequinhos. Ela é muito boa, cara. E aí você consegue... Se o cara está de colete, você vai atirando rapidinho e mata ele com muita facilidade. É uma arma um pouco apelona. Deixa eu entrar de novo aqui porque acabou as balas. Mas, cara, ela é muito boa mesmo para modo cooperativo também. Recomendo bastante. Vamos ver de perto. Clicando primeiro. A desvantagem dela é essa, galera. De perto, os tiros variam muito. Variam demais. Deixa eu segurar o dedo agora para vocês verem. Tem horas que o tiro vai lá para cima, o outro vai para cá. Então é complicado. De perto, ela é muito instável. Mas, de longe, a precisão dela é muito boa. Beleza? Você consegue... E outra coisa que eu achei muito legal nela é que você consegue atirar de lado. Tranquilo, ó. Ó. Você vai andando de lado, a estabilidade dela, a lateral, é muito boa. Por que eu errei o tiro ali? E tem que controlar, cara. Porque se você segurar um pouco o dedo, ela já atira que nem a louca, ó. E já acabam as balas. A desvantagem também é essa, né? Acabou as balas. Já era. Mas tem colete aí que carrega mais pentes. Isso eu vou falar mais para frente aí com vocês na questão de equipamentos. Agora a gente vai para a melhor arma do jogo. Cara, essa daqui... Eu não tive a possibilidade nem a felicidade de jogar com todas as armas do jogo. Mas a princípio, cara... Essa é a melhor arma do jogo. A S50 de Crown. Deixa eu colocar aqui na loja. Vamos ver como que ela custa. Sniper Acernal. Ela custa... Um dia. Mil de Crown. Sete dias. Quatro mil de Crown. Cara, ela vale muito a pena. Para mim, é a melhor arma do jogo. Por que você diz isso, Red? Tem a de médico, mas eu vi a galera jogando de médico e aquela arma não é tão potente quanto essa. Vou demonstrar para vocês por que ela é a melhor arma do jogo. Vamos lá. Dá para colocar um trilho. Fora o estilo dela, né, cara? Caraca, olha só que arma bonita, velho. Linda, né? Vamos dar um tiro lá. Olha a estabilidade dela. Ela é bem estável. Beleza? Agora é deitado. Praticamente fica parada deitada. Deixa eu botar aqui certinho. Quase não sai do alvo. E outra coisa. Velocidade de disparo. Deitado. Vamos ver. É muito rápida. E se você pegar o tempo dela... Praticamente ela vai atirar no mesmo local. Olha só. E ela é muito boa. A questão da penetração, cara, ela... 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 Eu acho que é até melhor do que a Sheetek, cara. Só que aqui eu não sei o que acontece. No jogo, eu consigo matar os caras com um tiro só. E às vezes a Sheetek não. Os caras com colete por um Doom, até colete de Crown, às vezes ela mata com um tiro só. Mas aqui, não sei porquê, nos bonequinhos ali não vai. Mas no jogo funciona assim, eu já testei. Em pé, eu tiro em pé, para vocês terem uma noção. E quando você pega o jeito dela, cara, já era. Vamos ver de perto. Deixa eu pegar mais balas aqui. Vamos lá. Olha de perto como que ela é boa. Deixa eu ir mais distante, para vocês terem uma noção. O tiro dela vai reto, ó. Ela não é semiautomática não, galera. Ela é semiautomática. Se você segurar o dedo, ela para de atirar. Mas, cara, essa aqui é uma arma que dá para você até ruxar. Porque às vezes eu chego, atiro assim no cara e o tiro vai reto. É uma arma muito boa. Para mim, é a melhor arma do jogo. Eu acho que ela tem muita potência. De repente, até no futuro, vai ser diminuída a potência dessa arma. O dano dessa arma. Porque essa arma é muito boa. E muito leve. O seu personagem fica muito leve com ela. Parece uma submachine, cara. Tão leve que o personagem fica. Beleza, galera. Melhor arma. Uma demonstração aqui rápida para vocês. Vamos supor que esse aqui sejam inimigos. E cada tiro mate um inimigo. Você chega assim, 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 assim. E vai matando todo mundo, velho. One shot, one kill com essa sniper. Ela mata muito e muito fácil. Muito boa, muito recomendada. E é isso. Em breve, novas dicas. E se você gostou da análise ou você acha que faltou alguma coisa, coloca aí no comentário. De repente eu trago de volta. Falando sobre o que estava faltando. E a princípio é isso. A minha visão geral sobre as snipers. Muito boas, muito boas. XM8 para quem gosta de jogar com GP. Alpine também. Quem gosta de cache, Sheitek e VSS. São duas armas muito boas. Mas também para dois estilos de snipers, né? Porque tem um cara que gosta de ruxar de sniper. E tem um cara que gosta de ficar quietinho lá. Camuflado com a sua roupa de urubu. Isso aqui parece um urubu, cara. Então é isso, galera. E a S50. Mas, infelizmente, é muito cara, né? Tem que jogar bastante o cooperativo para conseguir os crowns. E aí... E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo simples da análise das armas. Beleza? Não esqueça. Se gostou, clique em gostei. Se gostou mais ainda, adicione os favoritos. Muito obrigado pelo apoio. Um abração a todos. E até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho